Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando trajes moded Sem usar os glitz aí de criação de traje mod Exemplo, tipo máscara, modo diretor, criador, nada disso, tá bom galera? É um trajezinho top, tá? Mod de sessão, tá bom galera? Vamos fazer uns bugs muito doidos aqui, certo? E é o seguinte, acho que o efeito colateral desse glitch aqui é o que? Vai gastar uma merrequinha, é um pouquinho de graninha, só uma merrequinha Vamos lá, eu vou explicar pra vocês, é o seguinte galera, a gente vai fazer esse traje aqui Tá vendo que topzera? Calça do Juggernaut, hein? Olha aí ó, calça do Juggernaut Esse barato da arena aí, essa parte de cima com esse capacete aí Bugado com quatro lentes aí, muito louco, muito louco, tá bom? Você também, se você é caso, pô, você é do PS4 e tem o rinoceronte aqui Né? Pode fazer isso aqui ó Cadê? Pode meter ele aqui galera, ó Olha que da hora que ficou Tá bom? Enfim, a gente vai fazer aí um traje da hora de sessão sem usar esses glitz aí Tá bom? Aqui é o seguinte galera, pra fazer esse método aqui Você vai precisar ter desbloqueado, tá? É o... Aquela roupa do... Do Juggernaut, o kit balístico Tá bom galera? Aqui na Warstock, ó Beleza? Ter desbloqueado lá no bunker, tá bom? A gente vai arrancar a calça desse traje aqui Tá bom? Que a gente chama aqui ó Né? Quem já desbloqueou o kit balístico Né? Lá no bunker Compra aqui Tá bom galera? Vai comprar esse kit balístico aqui Beleza? Então é o seguinte O que a gente vai fazer aqui galera? Vem aqui em frente a loja de máscara, tá? Ó, a loja de máscara tá ali Tá bom? Ó, o mapa Beleza? Vamos usar um veículo de perfil baixo Eu tô usando o Deluxe Tá? Mas não precisa Pega um carro de rua Que você vai usar É como se... A gente precisa de um carro rebaixado Tá bom galera? Qualquer carro aí, tá? Eu vou usar o Deluxe mesmo Não precisa ser ele Pega um carro de rua aí E vocês podem estar É... Utilizando ele Tá bom galera? Menu de interação A gente vai vir aqui em inventário Tá? Serviço do kit balístico Tá? E vamos solicitar o serviço aí Tá bom galera? Vai passar uma aeronave aqui E vai... Tá... É... Deixando O kit balístico Ó galera Passou aqui ó Acabou de passar aí Ó lá ó Tá caindo aí Tá bom? Então aqui é o seguinte ó O esquema é o seguinte Deixa cair aí ó Tá chegando aí Ó lá ó Aê Beleza hein Beleza Então a gente vai Um carro Com perfil baixo Por isso que eu falei galera Porque se for um carro alto Vamos meu filho Sai Aê Beleza Se for um carro alto O que que vai acontecer? O carro vai passar por cima da caixa Do kit balístico Tá bom? E não vai dar pra gente empurrar Beleza? Então a gente empurra assim ó Tá certo? Cola ali Tá bom? Então o que que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esse Presta atenção no meu traje galera Ó Eu vou tirar esse Ai ai Deixa eu pôr aqui Cadê? Meu Deus hein Cadê o outro traje lá doido? Aqui Tá Então aqui é o seguinte Presta atenção no meu traje né Ó o traje como é que tá Ó a roupa que eu tô Tá bom? Vamos fazer o seguinte ó A gente vai colar aqui ó Ó Ó Ali ó Apareceu ali ó Seta pra direita pra acessar a blusa Tá bom? Vamos negão Não fica moscando aqui não tio Ó o negão malado Sai daí mano Bem no meio Vai doido É Tá bom Então aqui é o seguinte Vamos colar aqui Tá bom? Aqui assim ó Beleza? O que que a gente vai fazer galera? A gente vai andar pra frente E vai apertar seta pra direita Pra acessar ali as blusas né Tá vendo que tem um negócio de blusa ali? Vamos apertar seta pra... Ó os caras vindo pra tretar Ó lá Vai tio Tem peito de aço doido? Olha lá as ideias Ai ai Só comigo acontece essas paradas Vamos lá Então aqui é o seguinte galera Ó a gente vai encostar aqui ó Vamos andar Quando tiver pra pegar a caixa Seta pra direita Tá bom? Então vamos lá ó Andei Seta pra direita Tá bom ó Vamos ver se deu certo ó Então assim Eu vou apertar seta pra direita Quando tiver pra pegar a caixa Né? Eu tenho que ter apertado seta pra direita Antes de pegar a caixa E pegar a caixa do kit balístico Tá bom? Vamos ver se vai dar certo Se der certo galera Na hora que a gente tirar aqui ó A gente vai vir em serviço balístico A gente vai remover o kit balístico Tem que aparecer com a calça jeans E uma camiseta preta Aí galera Deu certo Tá bom? Olha aí que top Tá? Deu certo Beleza? E agora a gente vai gastar Mais uma merrequinha Tá bom? Mais uma merrequinha Deixa eu dissolver o kit chefe A gente vai vesti-lo E vai vir mudar de aparência Tá bom galera? Deu certo Então a gente já vai arrancar A calça Do Traje do Juggernaut Mano Dá pra tirar o traje Dá pra fazer o esquema De pegar o traje Com esse glitch Não galera Não dá Tá bom? Não dá pra tirar Outra parte do Traje do Juggernaut A não ser a calça Tá bom? Então aqui é o seguinte É A gente vai vir aqui agora Em vestuário Vai vir em camisa Uma setinha pra direita Tá? E aí Beleza Só isso Tá bom? Vai desmontar o traje E pronto galera A gente vem aqui Salvar e continuar E já era Tá bom galera? Vamos aparecer Alfredo? Que isso doido? Que tá louco é essa? Tá Então beleza Aqui a gente já Aceita aqui E vamos pra sessão hein galera Já era Já tamo com a calça Do Juggernaut Galera Então aqui é o seguinte Vamos aparecer Assim Na sessão Tá bom? Olha aí como que a gente vai aparecer Topzera Beleza? Então a calça Nós já pegou Show Vamos fazer o seguinte A gente vai vir aqui Ó Vamos salvar o traje Tá? Eu vou salvar aqui em cima Desse Arena Jogger Aqui que é o que eu Vou gravar Tá bom? Salvamos o traje aí Beleza? Beleza irmão Então a gente vai fazer o que? Vai vir em blusa Vai daí doido Vai vir em blusa aqui ó Vamos vir aqui em Blusa da Arena de Guerra Tá bom? Deixa eu ver Cadê a blusa? Essa daqui galera ó Mercenário Branco Tá bom? Mercenário Branco Show Show Tá? Então Coloquem aí Aí vocês vêm aqui galera Na parte de chapéu E vai em capacete de combate Tá? E compra esse 4 lentes aqui galera ó O branco Cadê ele? Ele Aqui galera ó 4 lentes branco Tá bom? Comprem ele aí Belezinha? 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 Beleza então Tá galera Comprem ele aí Belezinha? Show Aí né A gente já vem Já tira aqui Tá? Porque a gente precisa salvar Ele sem Tá bom galera? Vamos salvar o traje Sem o capacete Tá bom? Então aqui é o seguinte ó Vamos já pegar Salvar ele aqui de novo né É Arena Jogger Né? Foi o que eu tava salvando Beleza? Galera Vocês fazem o seguinte agora ó É Vocês Vai colocar Vai vir em Cadê? Cadê? Aqui ó Trajes de arena de guerra Vai vir viajante espacial E comprem esse primeiro aqui Tá bom? Não precisa nem salvar se quiser Tá? Não precisa salvar não Agora a gente vai ali Para o telescópio Tá? Para fazer um bug maroto aqui De colocar esse capacete Naquele traje E ainda com capacete 4 lente branco Tá bom? Então bora lá Galera Então aqui é o seguinte ó Chegou aqui no telescópio Corre aqui ó Corre né? Vem até aqui Não precisa nem correr mais Tá? Fica andando Setinha pra direita Vai bugar Segura o botão Né? De interação aqui Vem estilo Aí agora a gente vai lá Naquele traje lá Né? Que eu salvei né? Aquele que nós estamos fazendo Tá bom? Clica nele Sai andando Tá? Aí vai passar o capacete Para o traje Beleza? Agora a gente vem de novo aqui ó Tá? Set Vem andando né? Deixa ele ficar andando ó Andando Setinha pra direita Bugou de novo Tá bom? Segura o menu de interação Vai vir estilo Acessório Capacete Beleza? Vamos colocar o 4 lente lá Tá bom? Branco ó Sai andando Beleza? E aí pronto galera Bugou Tá? O traje Com o capacete O 4 lente Tudo Tá bom galera? Um trajezinho top Aí pega Põe uma luva preta ali galera E já era Tá bom? Aí você tem as duas versões Esse Ou você põe o capacete Do rinocerante Como eu mostrei no começo do vídeo Beleza galera? Então Topzera Arrebenta no botão de like É um traje legal aí Pra quem não tem Não gosta de fazer modo diretor Ou não tem a máscara E nem mesmo Não gosta de fazer o criador também Tá bom galera? Então O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo